E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje dia 27 de outubro, estamos apenas algumas horinhas para o lançamento oficial do MW2. Lembrando que vocês já podem estar vendo alguém jogando. Pelo simples fato de você dentro da Xbox, você pode mudar a sua região para Nova Zelândia. Foi a primeira região que recebeu na virada do dia 27 pro dia 28. Então se você tem um Xbox, você consegue jogar um pouco antecipado. Mas lembrando que eu vou estar ao vivo nesta madrugada do dia 27 pro dia 28. Uma da manhã, conto com a sua presença. E o vídeo de hoje é pra eu mostrar pra vocês como faz pra desbloquear todas as armas. A gente teve muitas modificações de como subir de nível nas armas. Não é daquela forma tradicional, é apenas você chegar no level máximo que você vai desbloqueá-las. Vou explicar aqui passo a passo como faz pra desbloquear cada árvore de arma, cada receptor. E quais são os níveis pra cada receptor e cada arma pra você desbloquear completamente todas as armas. Então, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, meu amigo, eu peço que você esmaga o botão do like. Vamos manter uma meta aqui de 1500 likes. Se inscreva que a gente tá chegando bem pertinho dos 100 mil inscritos. E você vai estar me ajudando pra caramba de forma gratuitamente. Então, com a chegada do MW2, chegaram também mais de 50 armas, toneladas de acessórios. E também uma nova forma pra você desbloquear todas essas armas. A Infinity Ward, ela praticamente reinventou como os jogadores irão desbloquear todas as armas. Introduzindo esse novo recurso de plataformas. Algumas armas estão sendo diferentes umas das outras para você desbloqueá-las. Você vai realmente precisar de subir do nível em todas as armas pra desbloquear. Mas você também vai precisar subir em alguns níveis para as suas plataformas. Vou começar explicando aqui as plataformas que vamos ter dentro do MW2. Significa que algumas armas, elas vão ser desbloqueadas através de uma classificação. Você realmente vai precisar progredir em um tipo de árvore de alguma arma pra você desbloquear todas nesta plataforma. Vou trazer pra vocês como, por exemplo, agora vocês estão vendo na tela, a M4. A plataforma da M4 inclui a F-TAC Recon e a Icarus 5-5-6. Pra você desbloquear a F-TAC Recon e a Icarus 5-5-6, você precisa atingir o nível 14 com sua M4. Lembrando que a M4, ela já vem desbloqueada assim quando você tem acesso ao jogo já no nível 1. Pra você também desbloquear a M16, você precisa atingir o nível 14 com a 5-5-6 Icarus. Bem como pra você desbloquear a F-TAC Recon, você vai precisar subir do nível 14 na sua M4. Então, meus amigos, recapitulando. Pra você ter acesso a todos os acessórios da M4, por exemplo, você vai ter que desbloquear a Icarus, F-TAC Recon, F-SS Hurricane e M16. Quando você chegar no nível máximo de todas essas armas, que você vai poder ter acesso, por exemplo, a todas as suas miras, todos os seus canos, todas as suas bocas. Então, vou relembrá-los aqui. A M4, ela já vem desbloqueada automaticamente. Depois, pra você desbloquear a 5-5-6 Icarus, você precisa chegar na M4 no nível 19. Pra você conseguir desbloquear a F-TAC Recon, você vai precisar chegar no nível 14. Então, pra você desbloquear a M16, você precisa chegar no nível 14 da Icarus 5-5-6. E, por último, pra você desbloquear a Hurricane F-SS, você vai ter que subir de nível na F-TAC Recon até o level 17. Lembrando que é um pouco diferente de você desbloquear as armas. Ficou bem mais interessante porque força você a testar e jogar com todas as armas. Pelo que eu já tô vendo aí, ficou bem mais tranquilo de você conseguir as camuflagens dentro do MW2. Então, vamos lá que a gente vai entrar naquele grind pra conseguir a Orion. Lembrando que eu vou estar ao vivo todo esse período. Vou tentar fazer aquelas lives insanas sem parar até praticamente o final desse mês, no dia 31. Vamos ver o que a gente consegue nesse período aqui. Agora, vamos visitar a outra plataforma de armas. Ela se chama Tactical Vert. A Tactical Vert faz parte da plataforma da TAC 56, que é a famosinha SCAR. Pra você desbloquear a TAC 56 na plataforma Tactical Vert, você precisa chegar no nível 19 pra você abrir a TAC. A partir do momento que você abriu a TAC 56, você vai poder liberar a TAC V quando você chegar no level 11 da TAC 56. Depois, pra você conseguir desbloquear a TAC M, que é lá na versão já sniper, você vai precisar alcançar o level 20 na TAC 56. Então, recapitulando. Na TAC 56 é como se fosse a arma básica. Pra você desbloquear ela como um fuzil tático, que é a TAC V, basta você chegar no level 11 da TAC 56. E pra TAC M, que é como se fosse uma sniper, você chega no level 20 da TAC 56. E pra você ter acesso a TAC 56, basta você chegar no level 19 da sua conta. Agora, vamos conhecer a plataforma da Bruin Bow Puppy. Quem é a Bow Puppy Bruin? Ela vai ser a arma STB 556. Pra você desbloquear esta arma, você precisa chegar no level 41 do seu nível. Depois que você chega no level 41, que você abre a STB, você vai ter a chance de desbloquear a MX9. Quando você chegar no level 13 da STB 556, você tem acesso a MX9. Depois, pra você ter acesso a HCR 56, você só precisa chegar no level 20 da STB 556 padrão. Agora, vamos conhecer a outra plataforma de armas, que vai ser a Letchman. Pra você desbloquear a Letchman 762 básica, basta você chegar no seu level 16 da conta. Depois que você chegar no level 16, você abrir a Letchman. Você sobe de nível com ela até o level 12, que você vai desbloquear a Letchman 556. Depois, pra você desbloquear a LM-S, que é o fuzil tático derivado da Letchman, basta você chegar no level 16 da Letchman 762, que é a basicona. Depois, pra você desbloquear a RAF-H, que é a LMG da Letchman, basta você chegar no level 12 da Letchman basicona 556. Lembrando que a basicona é 762, a munição, e a Letchman 556 é aquela derivação do level 12. É bem tranquilo, vocês podem estar um pouco perdidos, mas é bem fácil. Quando vocês verem a imagem dentro do padrão, vocês vão entender o que eu estou falando. E por último, pra você desbloquear a Submachine Gun Letchman Sub, que é a MP5, basta você chegar no level 12 da Letchman 556. Lembrando que a básica é a 762, a 556 é a posterior a 762. Agora vamos conhecer a plataforma da Kastovia. Kastovia é a derivação das AK-47s, AK-74U, RPK, Minibank. Então vamos lá. Kastov-762 é a AK-47. No level 23 da sua conta, você vai desbloqueá-la. Pra você desbloquear a Kastov-545, você chega no level 13 da Kastov-762. Depois pra você desbloquear a RPK, você chega no level 16 da Kastov-762, que é a basicona também. Depois pra você desbloquear a Kastov-74U, que é a Kastov-74U, você chega no nível da Kastov-745 no level 13. Depois a Vaznek 9K, você só precisa chegar no level 15 da Kastov-74U. E por último, a Minibank, pra você desbloqueá-la, você vai precisar alcançar no level 14 da Vaznek 9K. Na plataforma da Ordenance, você vai ter a EBR-14, ela desbloqueada automaticamente. E apenas tem uma variação chamada de SO-14, que ela vai ser liberada quando você atingir o level 12 na sua EBR. A outra plataforma vai ser a da Bryson 800. A Bryson 800 já vem desbloqueada de fábrica e você pode desbloquear uma variante dela. Alcançando o level 16, você vai desbloquear a Bryson 890. A outra plataforma vai ser da Bryson Long Rifle. Ela é a SPR 208. Você alcança essa arma no level 7 da sua conta, você já desbloqueia. Depois você vai desbloquear uma subversão dela chamada de SA-B50, quando você chega no level 16 da SPR 208 padrão. Depois você pode desbloquear a LA-B330, outra Sniper Rifle derivada da SPR. Basta você chegar no level 17 da SA-B50. E por último, a última derivação é a SPX 80. Você libera ela quando você chega no level 17 da LA-B330. A última plataforma de armas se chama XRK, derivação da X-12, que é uma Handgun. Você desbloqueia a X-12 no level 31 da sua conta. Depois você vai desbloquear a X-13 modo automática. Basta você chegar no level 10 da sua X-12. Agora eu vou mostrar pra vocês como desbloqueiam outras armas que não são derivadas de nenhuma plataforma. A primeira que eu vou falar pra vocês é a VEL 46, que é a nossa querida MP7. Ela desbloqueia automaticamente na sua conta. Depois é a PSW 528, quando você chegar no level 5 da sua conta. Fenec 45 desbloqueia no level 38. A Lockwood vai ser desbloqueada no level 36, que é a nossa querida carabina MK2. Agilizar 12 você alcança no level 9 de conta. Saquim MG 38 desbloqueada automaticamente. Raal LMG no level 25 da sua conta. Lockwood MK2 no level 28. MCP R300 é automática desbloqueada. Já a Signal 50 vai ser no level 44 da sua conta. O Scudon Mountain no level 37. P890 é automático. Ponto 50 Desert Eagle no level 13. A Basílico no level 39. A Pila automaticamente desbloqueada. A Stella P no level 14. O Joker no level 24. O RPG no level 32. Então, meus amigos, passei para vocês todas as árvores e todas as armas. Espero que tenha ficado mais claro de como desbloquear todas as armas e como desbloquear as variações para você poder ter acesso a todos os acessórios. Te espero mais tarde, 1 da manhã, aqui com vocês para a gente conferir todas essas novidades maravilhosas que eu não aguento mais esperar. Se você curtiu esse vídeo, foi informativo para você. Esmaga o botão do like. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. 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 Falou.